Bom pessoal, tudo bem? Eu vou fazer um vídeo aqui rapidinho, eu ando até com pouco tempo ultimamente, mas eu tenho feito muitos vídeos naquela playlist privada só para membros, sobre elementos que influenciaram a literatura na formação da Bíblia, principalmente na literatura apocalíptica, profetas que também utilizaram elementos de outras culturas, elementos pagãos, essas coisas. Inclusive está aqui a playlist, várias coisas que eu mostrei, o escrito na parede de Daniel, a composição de Daniel, Emunah Elishe, enfim, eu já tenho 61 vídeos naquela playlist. Então, esse aqui vai ser só um esbocinho, praticamente uma introdução à literatura apocalíptica. A literatura apocalíptica se caracteriza por utilizar elementos conhecidos, quer sejam da mesma cultura ou não. Pode ser um personagem histórico, pode ser um personagem fictício, pode ser um personagem da cultura israelita, um personagem pagão, enfim. É característico utilizar um elemento para transmitir uma mensagem para um público geralmente oprimido por um império estrangeiro. Eu até uso sempre como exemplo a escravidão na América do Norte, por exemplo. Os africanos que eram escravizados, quando eles queriam bolar algum plano de fuga, alguma coisa, eles mandavam códigos um para os outros. Por exemplo, eles cantavam assim, Let my people go, deixe meu povo ir. Aí quando um escravocrata passava, ele não entendia, ele achava que eles estavam falando de Moisés. Ah, o que vocês estão falando aí? De Moisés, deixe meu povo ir. É uma música da igreja. Mas, na verdade, o povo ali eram eles mesmos. Eles estavam mandando um código uns para os outros. Só deixe o meu povo, ou seja, os escravizados, irem. Então, eles usavam um personagem que já era conhecido, Moisés, para representar eles mesmos. Então, isso é típico da literatura apocalíptica, que é bem anterior a isso, né? Desde os tempos bíblicos, onde você usa um personagem para caracterizar isso. São comuns nesse estilo literário, por exemplo, a utilização de visões. Como, por exemplo, no livro de Daniel, Apocalipse, Daniel fala, Eis que eu estava de noite e tive visões noturnas. Então, é bem típico da literatura apocalíptica. Inclusive, Ezequiel, alguns acham que ele introduz o estilo apocalíptico, porque Ezequiel também teve visões. Personagens mitológicos, como, por exemplo, tem dragão lá no Apocalipse, tem serpente, tem anjos. Então, você tem um monte de elementos ali mitológicos, só para transmitir uma mensagem. Erros históricos é comum nesses livros. Eu já mostrei aqui no livro de Daniel, que ele comete erros cronológicos, históricos, propositais. Justamente para mostrar que ali não é uma história real. É só para transmitir uma mensagem, uma mensagem por trás. Arquétipos, como, por exemplo, o próprio Daniel é só um arquétipo. Eles pegam um modelo de justiça e utilizam como se esse modelo de justiça fosse real o autor do livro. Inclusive, no livro de Daniel, tem partes que o livro é escrito em primeira pessoa e tem partes que o livro é escrito em terceira pessoa. Histórias falsas de personagens reais, para representar outros personagens. Por exemplo, você pega ali em Daniel, às vezes ele está falando ali de Nabucodonosor e a loucura de Nabucodonosor. Mas, na verdade, aquilo nunca aconteceu na história secular. Mas, quando você vai ver na história de Antílco Epífanes, aconteceu na história dele. Então, como eles estavam ali oprimidos pelos gregos, pelos helênicos, então era comum ele utilizar o nome de um personagem real, como Nabucodonosor, mas para falar de outro personagem, Antílco Epífanes, de uma forma de código, entendeu? Ele está usando um personagem, mas para transmitir a mensagem sobre o que ia acontecer com outro personagem. E, no período do helenismo, o judaísmo helenista começa a brotar vários tipos de literatura apocalíptica. Porque, no judaísmo helenista, alguns judeus começam a misturar o judaísmo com a cultura grega. Inclusive, anjos já é uma influência da cultura grega. Então, começa a ferver esse estilo literário, um estilo apocalíptico e um estilo helenista. É aí que surge boa parte desses livros. Sua origem se dá num conjunto de textos do judaísmo tardio e do cristianismo primitivo. Ou seja, de uns dois séculos, aproximadamente, antes de Cristo, até o primeiro século, aproximadamente. Entre esses textos, destaca-se o segundo Enoque, Apocalipse de Abraão, segundo Baruque, quarto Esdra, as adições de Daniel, o Apocalipse de João, etc. E todos esses livros aqui, se a gente for comparar, a gente vai encontrar elementos comuns. Porque esse é um estilo apocalíptico. Não é para você pegar, por exemplo, esse tipo de literatura e tomar como literal. Que nem, por exemplo, tem gente que pega o livro do Apocalipse de João na Bíblia. Tem gente que pega o dragão no céu e acha que ela é a rebelião de Satanás. Satanás se rebeliou contra Deus porque João viu o dragão no céu. Só que João também viu uma mulher no céu, dando a luz ao menino. Então, será que Jesus nasceu fisicamente no céu? Eu acho que não. Então, ali ele está só tentando transmitir uma mensagem. Então, a gente não pode pegar literatura apocalíptica e tomar como literal. Tem um simbolismo por trás de cada uma dessas histórias. E, às vezes, nós encontramos elementos comuns nelas. Eu peguei aqui um trechinho do Apocalipse de Baruque, de João e de Daniel para mostrar para vocês. Em verdade, eu, Baruque, estava olhando em pensamento e aflito, por causa das pessoas que o rei Nabucodonosor teve permissão de Deus para destruir sua cidade. Então, Baruque estava aflito, chorando, porque o povo tinha sido levado cativo pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. Você pega aqui no Apocalipse de João, coluna do meio, você vê a mesma coisa. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus. Então, você vê que João estava aflito, ele estava ilhado, preso nessa ilha, por causa da palavra de Deus. Então, ele também estava sofrendo junto com seus companheiros que estavam sendo oprimidos por Roma. E aí, você vai em que Daniel, você vê o mesmo estilo. Eu, Daniel, estava triste, olha que nem Baruque e que nem João. Por três semanas, não comi alimento, não me ungiu com guenta, etc. Por que Daniel estava triste? Porque Daniel estava num país estrangeiro, na Babilônia. Aí, você vê elementos comuns, por exemplo, aqui no Apocalipse de Baruque, vai um anjo do Senhor e diz, vem, entenda, ele vai te explicar as coisas, tudo o que vai acontecer, ele vai trazer uma mensagem de consolação. Aí, você já vê esse elemento aqui, olha, anjos. No Apocalipse de João, a mesma coisa. E veio a mim um dos sete anjos e disse, vem, eu mostrar-te a esposa do Cordeiro, não sei o que. Aí, sempre vem um anjo que vai mostrando e dando explicações para essas visões que eles estão tendo. E Daniel, a mesma coisa. Eis que te farei saber o que há a acontecer no último tempo da ira, etc. Também é um anjo que está explicando as visões de Daniel para Daniel. Ok, ó, vem, eu te mostrarei, vem, eu te mostrar-te aí, etc, etc, etc. São elementos comuns da literatura apocalíptica. Tá bom? E o ancião de Dias, que aparece lá em Daniel e o filho do homem, também aparece em outros elementos da literatura apocalíptica. Como, por exemplo, o livro de Enoque, que traz a mesma coisa. Aqui, ó, Daniel falou assim, É o mesmo que Enoque, ó. Aqui é o capítulo 46 de Enoque, tá? Deixa eu só colocar aqui para quem quiser ver depois. Tem online o livro de Enoque, tá? Ali eu vi o ancião de Dias, cuja cabeça era igual a branca lã. Aqui, ó, que nem Daniel, a cabeça branca como a lã. E com ele, outro, cujo semblante assemelhava-se ao do homem. Seu semblante era cheio de graça, igual a dos santos anjos. Aí, aqui em Daniel, depois ele vê o filho do homem, ó. Estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de Dias, e o fizeram chegar até ele. Aí, aqui em Enoque também, ó. O anjo responde para ele, ó. Este é o filho do homem, ao qual a justiça pertence. Com o qual a retidão tem habitado, e o qual revelou todos os tesouros do que é estendido. Pois o Senhor Deus o tem escolhido, e sua porção tem excedido a tudo diante do Senhor Deus, na eterna ascensão. Aí, aqui em Daniel, ele fala que esse filho do homem ia ter poder e grande glória, né? Ele ia reinar, ia ter autoridade, ó. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará. E o seu reino, ele teria um reino, tal qual não será destruído. É o mesmo que aqui em Enoque, ó. Este filho do homem que tu vês, levantará reis e poderosos de seu lugar e de habitação, e os poderosos de seu trono. Soltará as regras do poderoso, e quebrará em pedaços os dentes dos pecadores. Ele lançará reis de seus tronos e de seus domínios, porque eles não o exaltarão, não o louvarão, e nem se humilharão diante dele, pelo qual seus reinos lhe foram dados. Igualmente o semblante do poderoso. Ele lançará abaixo, enchendo-os de confusão. Escura será sua habitação, e vermes serão sua cama. Deste seu leito, eles não esperam levantar-se novamente, porque eles não exaltam o nome do Senhor Deus. Aí aqui em Enoque, olha que coincidência, ele continua dizendo assim, ó. Eles, ou seja, os inimigos desse filho do homem, Condenarão as estrelas do céu. É o mesmo que Daniel falou aqui, só que se referindo a Antílco e Epífanes, ó. E se engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns dos exércitos, e das estrelas, aqui ó. Mesma palavra, estrelas, lançou por terra e pisou. Que nem aqui, ó, eles condenarão as estrelas do céu. Aí ele fala assim, ó. E elevarão as suas mãos contra o Altíssimo. Que nem Daniel 7, aqui ó. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo. Então tá aí pessoal, eu não vou ler tudo aqui, senão vai ficar cansativo pra vocês. Quem quiser pode ver o livro de Enoque. Mas é só pra mostrar pra vocês o estilo literário, tá. Sobre o ancião de Dias e o filho do homem, eu já mostrei aqui num vídeo. Qual foi a influência a esse vídeo aqui, tá. Dos vídeos não listados. E também já mostrei sobre o filho do homem recentemente, ó. Olha quantos vídeos eu fiz aqui, ó. Até Hino Amon eu já fiz. Isso, o censo de Israel. Quer ver? Aqui ó, sobre o filho do homem, também já fiz, tá bom. Quem quiser participar pessoal, participa aí, tá. Porque eu tô fazendo vídeos públicos e privados, tá. Eu tô numa fase ainda de meia mudança, né. Que eu tô ajeitando um lugar diferente aí pra mim. Então eu tô tendo muito pouco tempo. Talvez amanhã mesmo eu vou ter que sair de novo, tá bom. Então quem quiser participar, já tem um vídeo aí explicando como faz pra participar, tá. Deixa até na tela final. Mas pouquinho em pouquinho eu vou tentar destrinchar um pouco mais aqui. Tanto aqui quanto nos privados. Sobre a literatura apocalíptica, tá. Que tá sendo um tema bem interessante, tá bom. Paz a todos.